Após a escalada de tensão entre Israel e Hamas, surgiram relatos de que comunidades estão sendo invadidas pelo grupo terrorista. Corpos de mais de 100 pessoas foram encontrados no Kibbutz de Beri, que fica no sul de Israel, próximo à cidade de Gaza. Vamos entender então o que é Kibbutz? Kibbutz é como são chamadas as comunidades agrícolas em Israel. Os primeiros grupos surgiram em 1910, quase 40 anos antes da criação do Estado de Israel. A palavra Kibbutz vem do hebraico, que significa reunião ou grupo coletivo. E como diz o nome, a ideia original era viver de forma coletiva. Eles produziam o que era necessário para consumir. Hoje em dia, as comunidades que restaram não funcionam mais dessa maneira tradicional. A maioria foi privatizada. E para saber mais sobre o conflito, acompanhe o G1.